Fala galera, tudo tranquilo no mamilo? Então o aplicativo novo aí de cantar, caralho, é o escuro. Boca! Zé, você sabe dominar o fundo lá do banque? Ah, só passar correndo, fã. Isso aí, só que tem que ficar de lá só com a cabeça de fora, não fala que nem o Bruninho não. O Bruninho sobe na mureta, Zé, e fica lá com o contor de fora, mas sai fora aí. É B, é B. Ah, tem dois ao E, porra. Eita, porra. Bora da porta. Vem Renato, vem Renato. É B. Ah, mano, esse aviciano é um trouxa, cara. Nossa senhora, tá muito óbvio. Pô, Renato, gostei, hein. Tinha um cara varanda, viu? Cuidado do meio. Não deu, gai. Joguei igual merda. Perdão, perdão. Compre só uma smoke, calango. Não, 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 você vai smocar a B aqui. Chega e já smoca, pode smocar. Smoke. Já smoca. Peguei um. É B, né, Renato? Pra ficar esperto. Não, matei o cara na smoke pra ele ficar esperto, velho. Caralho, maluco, é brabo. Ah, sabe o meu barco do jogo agora, gente. Tava marcando o curubato. Foi varanda. É o do campeão, cuidado. Peguei. Tem uma pistola na sua direita, mas você não vai conseguir pegar, eu acho. Caralho. Dendo bomb. Nice. Boa, jogou fino. Caralho, Tupac. Boa, Winato. Carregou o Raul de Cassaima de arrombado. Pia, eu jogo GC, velho. Eu jogo com os caras level 20, cara. Eles choram pra Megab, velho. Eu dou risada demais. Mas no fundo ninguém entra, mano. Se der a cara aqui não é possível. Calango, você que jogou fogo? Ah, não. Não tem ninguém no meio. Que ótimo. Segurei o rush deles varanda Caiu CT Matei um CT Voltou um da varanda Voltou um da varanda Não tinha ninguém em CT Vou montar esse cara A cara já avançou Vai entrar B Faz a play Faz a play Vai plantar Boa velho Eu matei todo mundo Boa Boa Caralho O cara vai fazer glass cannon Isso é tática de pro Quando você compra só a WP Não Esse aí é outro Curve Clezessa Clezessa Muita gente, muita gente fundo, gente Nossa rapaz me deu uma Hs de sig Acho que avançou meio aí Não, o fundo está passando também Pronto Pac Morri Também tem dois Pô, vou lá Nice Bem-vindo, meu irmão! Bem-vindo, mano! Verdade, filho! Ah, moleque, agora puxei a brabíssima. Agora puxou a brabo demais! Puxê! Seus! Eu, 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 eu... É, eu já mutei logo, cara, não tem... Nossss, Snoopy Dogg, véi, aí trolou. Desculpa, desculpa, Tupac, foi muito simples. Não, mano, tá ligado que eu já morri, né, mano? Só queria avisar isso, meu. Fundo, fundo, time! Avança a varanda, pode avançar a varanda, verde. Menos 51, tá? Avança a varanda, verde, faz o... Não, tranquilo, tranquilo, verde, vai varanda, vai varanda! Desgraçado! Ah, agora eu entendi. Eu tô te dando couve, tá ligado, couve? Ô, foda-se, que mata todo mundo mesmo. Relaxa, mano. Tem varanda? Não, varanda não. Mas eu vou morrer pra um cara escuro baixo. Nossa, eu botei um cara varanda! Ele vai me chamar de cheater! Ele vai me chamar de cheater! Ele vai me chamar de cheater! Mano, eu dei um tiro aqui, ó. Passou varanda? Não, não passou varanda, mano. Cara, eu tô... Confia no pai! Ó a fotinha! Nossa senhora! Tá pra esquerda aí, isso. Tá pra esquerda, deixa eu parar aí. Boa! Vai, Zero, passa pro bunker, Zero. Humilde, confia na cauda do pai. O problema é o spawn dos caras. Pode ser que eu morra assim, não faço nada, tá? Qualquer coisa cê pega no pau do cara e tá tudo certo, Zero. Vai lá. Ah, é o random, mano. Ele pagou meu fogo. Ele voltou, Fao. Tô cravado varanda, Zero. Olha fundo. Ah, eu vou sumir aí, ó. O cara faltou me dar smoke! Tem um cubinho. Foi calado. Vou chamar no Brace que cê chama no Vlex, no Vlex, no Blux. Tá bom. Morou? Eu sabia. Olha que arrombado. Nossa, véi. A bang dele pegou na minha orelha, cara. Matei ele, Fao. E ela dá a vantagem de você acertar o tiro, Fao. Cê tem que fechar o scope. Agora, se você fez isso aí... Onde é que tá? Onde é que tá? Talk to me. Eu morri e ele tá com 76 de vida agora. Não, eu dei 76 de dano nele. Nossa, ainda deu isso tudo? Aham. É porque o recoil dela é horrível, Zero. Ó, louco. Teve um trouxa que já desconectou. Ué, tá muito brabo demais! Fala, dá bem isso que eu fiz bang, viu? Porque o cara pegou o spawn pra caralho. Bang em nós, Fao. Tô cego, tô cego. Ai, velho, tentei ficar pra atirar nele. Achei que você tava comigo. Foi mal. Eu tava cego. Ele até tá, só que eu tava cego. Não, relaxa, relaxa. Fiz uma perda de troxa agora. Passou varanda. Tranquilo. Boa. Matou os varandas? Tem mais um varanda, mais um varanda, mais um varanda. Dentro do bombe já. Falta mirada, relaxa. Não, tá dentro do bombe não. Não? Boa. Ah, esse que é isso? Causou na God, hein? É, né. Mano, eu não vejo ninguém, velho. A melhor coisa que o Languim fez foi ter saído do meio. Senti a farpa. Não, maldade, 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 maldade. Calanguim. Calanguim, calanguim pro pay. Que isso? Você aprendeu que já tem nisso aí, né? Zeno, pode falar. Você tá olhando aí, né? Boa. Tranquilo. Olha a varanda aí, Zeno. Fica avante. Varanda ou Renato? Passou um varanda agora. Acabou de passar um varanda. No undergroundzinho ali, ó. Ó. Falei. 33. Nunca duvidei. Essa desertizinha com micho. Ah, agora entreguei essa porra. Desculpa, guys. Fiz barulho, eu falei e afundei, velho. Sorry, sorry. Ia jogar fogo lá. Tinha todos os utilitários. Joguei igual o bot. É verdade. Isso é louco, parça. Paulo, você consegue fazer a bang pra mim? Pode apostar que eu faço. Você quer ficar cego aqui ou não? Faz da minha costa. Faz aqui, ó. Então vai. Toma, meu Deus! Meio, vai entrar meio, Renato. Vai mesmo. E vai me matar esse filho da puta ainda. Passou varanda. Passou varanda. Peguei. Nossa, velho. Que play cheatada, velho. Não passa aqui, velho. Não passa. Pode ficar. Pode ficar suave. Porque ele passar é impossível. Ainda é impossível. Rapaz ainda tentou passar. Eu falei que era impossível, velho. Eu falei. Mano, eu tô jogando com o cu já. Tá vendo a arma? Tô jogando. Estou jogando com o meu orifício anal. Tô jogando com o cu. Nice, pauzão. Voltaram. Só fez fogo varanda. Também fiz. Tô no safe. Tem um bunker. Vou pegar ele. Tá, calma aí. Eu vou tentar. Eu vou atrasar o varanda pra você. Nossa. Peguei e tomei do fundo. O que tava bunker. Tá bunker um. O que foi? Como é que o negócio era? Se você não tá preparado. Dentro do bombe. Dentro do bombe. Tem um varanda. Um varanda. Cuidado. Tô ficando pixel. E Nilba. Eu tô varanda. Então pega o caramba. Boa, caramba. Boa. Boa. E você tá muito... Tá muito nervoso. Você tá muito zóio, mano. Cala aí, cala aí. 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 Nossa, como caga! O cara cagou muito. Tá sendo um amasso isso daqui, velho. Não tá sendo nenhum... Está sendo um bate-bate-meio. Vamos lá, rapaz de scout e meio. Se liga, isso aqui eu falei uma vez, velho. Cupiru no chocolate. Tá. Entra aí, entra aí. Tô com você. Nossa. Cover, cover, cover. Tem um CT. Caralho. Toma, trouxa. Ui! Olha aí, eu tinha parado um rapaz. Ok, isso. O MNX é God. Fala que eu tomei, velho. Você é louco. Nossa, rapaz, eu tomei um tiro ali, velho. Que quer? É eu. Se o rapazinho matar todos, aí eu vou. Vai ser rush em fundo, viu? Mentira, é o último, né? Maravilha. Em fundo. Ai! Vou falar pra vocês, me machucaram ali. Bateram em mim. Foi horrível. Eu achei, sabe, tipo, ousado é a palavra. Osasco? Osasco. Exato. Eu achei, eu achei Osasco. Vou dar uma põe pra você. Eeeeee! E aí, eu achei, eu achei, eu achei.